Ao decair do plano, é o que se chama sofrer até ao fim. Remate perfeito. Esta vem com dois guarda-redes, é um tiro perfeito. É um tiro perfeito. O que é que se chama sofrer? É um tiro. O que é que se chama? O que é o garoto? É o garoto. É o garoto. O garoto está o garoto.